Olá, tudo bem? Eu me chamo Sheila. Hoje eu vim aqui falar do Golden Fit Shake. Eu vi que muitas pessoas têm dúvida, muitas próximas de mim me perguntou como que eu consegui emagrecer de uma forma tão rápida e natural, sem prejudicar minha saúde, né? E sem fazer muito exercício físico. Então, hoje eu vim aqui falar a verdade pra vocês. Antes que eu me esqueça, eu vou estar deixando o site oficial onde eu comprei o meu aqui embaixo na descrição do vídeo e vou fixar também lá nos primeiros comentários. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês me perguntarem que assim que eu ver eu vou responder cada um de vocês. Ou vocês podem estar entrando no site oficial e tirando todas as suas dúvidas. Há um tempo já, né, eu vinha me sentindo muito insatisfeita, tava com a autoestima muito baixa, porque eu tinha engordado muito mesmo. E eu resolvi fazer uso do Golden Fit Shake. Ele substituiu uma refeição, eu sempre tomo ele no almoço. E realmente eu tive resultado, eu consegui sim emagrecer. Eu não pratico academia, não faço caminhada, eu só mudei um pouco a minha alimentação e tô bebendo bastante água e eu já tive bom resultado. Então, ele realmente funciona. Dá resultado sim. É um produto que é 100% natural, não tem contraindicações. Ele é liberado e registrado pela Anvisa. Então, qualquer pessoa pode tomar, sendo homem ou mulher, você vai conseguir sim perder peso. Eu tinha muita dúvida. Ai, será que eu vou conseguir emagrecer? Ai, será que vai me dar resultado? E já no primeiro mês de uso, eu percebi, né, que aquelas roupas que estavam super apertadas, começou já a fechar o botão. Eu senti já que eu comecei a desinchar e eu vi resultado já no primeiro mês de uso. Mas eu resolvi tomar por mais tempo, pra mim ter mais resultado ainda, né, e ter um corpo bem legal aí pro verão, pro final de ano. Então, é um produto que realmente funciona. Muitas pessoas têm dúvida de qual o melhor tempo tá tomando. O indicado pelo próprio fabricante é de pelo menos, no mínimo, 3 meses e o máximo 5 meses, dependendo do tantos de quilos que você quer perder. Então, realmente vale muito a pena. Funciona. É um produto que você tem que tomar todos os dias, não é, né, né? Então, as gorduras localizadas, eu senti que eu perdi bastante. Retenção de líquido. Então, é um produto que realmente funciona. Vou tá deixando o site oficial onde eu comprei o meu e chegou certinho aqui embaixo na descrição do vídeo. E vou fixar também nos primeiros comentários. Qualquer dúvida é só me perguntar, que assim que eu ver eu vou responder cada um de vocês. Um abraço!